Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mesmo assim, sem entender Eu compreendo o teu agir Eu sei que tudo cobera para o bem daqueles que te amam Mesmo assim, sem entender, eu compreendo o teu agir Eu sei que tudo cobera para o bem daqueles que te amam Espírito Santo, seja bem-vindo, vem faz morada em mim Espírito Santo, seja bem-vindo, vem faz morada em mim Espírito Santo